O projeto foi uma corrida virtual em tempos de pandemia, envolvendo a corrida de rua e o ciclismo. As metas eram obter doações de 800 cestas básicas e contribuições em dinheiro para ajudar o Banco de Leite do Hospital São Lucas. Foram aproximadamente quase 9 toneladas de alimentos, mais 9 mil reais para o Banco de Leite Humano, que promove a meia maratona aqui de Pato Branco e esse ano não pôde fazer o evento. De agosto a novembro, a Corrida do Bem envolveu mais de 700 atletas e um outro exército de voluntários para tornar o evento possível. Hoje, ele está sendo finalizado com a entrega dos fogões disponibilizados pela Atlas Eletrodomésticos, ainda dentro da programação de comemoração dos seus 70 anos. Não poderia ser diferente, né? Depois de tantos anos nessa cidade maravilhosa, da qual nós temos a maior empresa da região, com mais de 1.800 funcionários, nós fazemos essa ação em parceria com a Corrida do Bem, né? E em comemoração aos 70 anos, estamos doando 70 fogões para famílias carentes de Pato Branco. Paulo Ferronato, também um dos idealizadores da Corrida do Bem, destacou que o projeto foi um grande sucesso e agora a expectativa está pela volta à normalidade, onde todos possam praticar esportes em 2021. A expectativa para 2021 é que a gente consiga fazer uma prova presencial o mais breve possível, né? Claro, esperando aí que a vacina também ela venha a somar junto com a humanidade, né? Então, assim, a gente não vai parar com o 800. Eu acho que o 800 foi um sucesso, tanto para os atletas quanto para os patrocinadores. O Rotary Clube de Pato Branco também contribuiu com a logística para a distribuição dos 70 fogões, 9 toneladas de alimentos e 9 mil reais em dinheiro para o banco de leite. As pessoas se emocionavam ao receber as doações.